Se você não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão Se você não tem que ir pra eu não ficar mais Talvez se você não assinou a minha sátima, não faltava o seu coração Se você trocar de cada vontade, eu vou ter um mal só de amor Falando de verdade, se você não acredita que eu me engordou Não deixe outro pé, não deixe, pelo amor de Deus Mas devagar nas suas evoadas, meu coração ainda é cedo Não gosta nada, sigo o dedo nesse celular Eu não tô contando pra ter uma corrada, deixe a rede seu pé Vente, vente Bala bagagem, bala bagagem, vou aceitar a sua decisão Se a gente não compra o próprio irmão Se você não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão Só não repete pra eu não